O encontro começou cedo, com a chegada de secretários e assessores de todos os estados do Nordeste. Na pauta das reuniões, os problemas em comum e as propostas para tentar resolvê-los. Os governadores priorizaram a questão do déficit previdenciário, da situação da segurança pública, que é um grave problema em todos os estados do Nordeste, e a questão do desenvolvimento tecnológico. A segurança pública e a justiça são uma das temáticas com maior urgência. E o impasse é grande em todos os estados. Na Bahia, por exemplo, faltam mais de 3 mil vagas em presídios. E a população carcerária hoje é de 16 mil detentos. Em 400 anos, se construiu na Bahia 6.200 vagas. Em 4 anos, nós dobramos mais um pouco essa capacidade. Em apenas 4 anos. E o mais importante, que é o que nos dá mais alegria ao coração, é que de 800 ressocializados que encontramos, nós, em 3 anos e meio de programa, já elevamos para mais de 5 mil, perto de 5.300 internos ano. O déficit na Previdência Social é outro tema prioritário para o encontro. Só o Piauí deve terminar o ano com uma dívida de cerca de 1 bilhão de reais. Outro exemplo é o estado de Pernambuco, que tem um déficit anual de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para os governos dos estados do Nordeste, a solução para esse problema seria a criação do Prev Federação, uma entidade multipatrocinada que serviria para estimular o crescimento da Previdência. É o que explica o diretor do setor de Previdência de Pernambuco. O estado aprovou uma alteração na sua legislação, reestruturando o modelo de financiamento. E esse modelo, ele conta com a Previdência complementar. Para que ele possa ser viabilizado, nós precisamos que a União, através da Caixa Econômica Federal, ela implemente uma entidade multipatrocinada, que vai ser denominada de Previa Federação. Então vai ser uma entidade que vai estimular... ...o problema desse déficit. Então essa discussão, acho que a tônica do encontro vai ser essa aí. A tônica do encontro é como a gente pode diminuir esse déficit e até acabar com esse déficit. No setor da tecnologia, as discussões ficaram em torno da criação de novas matrizes energéticas e energias renováveis. A meta é que o Nordeste deixe de importar energia para exportar, apostando em usinas eólicas e de placas solares. Então, a reunião é extensa, uma reunião técnica que prepara para um encontro importante que acontece amanhã, envolvendo os governadores. Nós vamos ao vivo para o local onde acontece a reunião. Lá está o repórter Francisco Lima, que traz mais informações e novidades a respeito deste encontro. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Júlio Alça. Boa tarde a todos que nos acompanham. As reuniões ainda estão acontecendo. Aqui são três eixos temáticos, como a gente deixou claro aí na reportagem. Justiça, Previdência Social e Ciência e Tecnologia. As reuniões estão acontecendo aqui. Temos representantes dos vários governos, dos estados do Nordeste, secretários, assessores, todos tentando encontrar soluções para os problemas que são comuns a esses nove estados. E, como a gente citou, um deles prioritário é o da Previdência Social. Aqui ao meu lado está a vice-governadora Margarete Coelho, que está participando desse eixo temático que trata da Previdência vice-governadora. E a gente falou agora há pouco que uma das soluções, uma das, são várias que estão sendo discutidas, seria a criação do Prev Federação. De que maneira esse Prev Federação poderia atuar? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, o Prev Federação, ele é uma solução mais de longo prazo. Seria uma Previdência complementar, gerenciada pela Caixa Econômica, mas que dela fizesse parte os estados do Nordeste ou aqueles que resolvessem aderir. Claro que com um volume maior de recursos, com mais participantes, haveria um poder de barganha maior e facilitaria a administração desse fundo. Então, teríamos que trazer regras para isso. Regras para esse tipo de financiamento, precisamos de leis federais. Então, já estamos agendando, inclusive, encontros dos estados do Nordeste com a frente parlamentar da Previdência na Câmara Federal, a fim de que o que seja preciso fazer em termos de legislação, de marco regulatório, seja feito em breve. Mas nós temos que buscar também soluções mais rápidas, porque a questão da Previdência está afligindo a todos. Então, o estado do Piauí, esse ano, são 750 milhões, no próximo ano será um milhão, será um bilhão, e até 2023 nós teremos esse déficit crescente. Então, temos que encontrar soluções rápidas, já de curtíssimo prazo, a fim de que os estados deixem de comprometer valores tão significativos apenas com este débito, com esse déficit de Previdência. Então, é nisso que nós estamos focando a discussão, soluções de curtíssimo, de curto e de longo prazo. Agora, vice-governadora, são nove estados do Nordeste, nove secretários com seus assessores, cada um com uma ou duas ou três ideias mais propostas. Dá para conseguir juntar tudo isso, amagalmar tudo isso, em um único dia, para conseguir levar até o governo federal? Olha, é que, na verdade, os problemas são muito parecidos. A gente, discutindo, se percebe que nós temos os mesmos problemas. É que a Previdência, ela tem as mesmas regras para todos, e o modelo de financiamento também é adotado por todos os estados. Então, onde não deu certo, não deu certo em todos os estados. Então, nós temos problemas parecidos e soluções parecidas. Então, se trata agora apenas de consolidar isso num documento, debater esse documento com o Ministério da Previdência, ver qual a contrapartida que o Ministério da Previdência pode dar, que tipo de solução é viável, é factível, as de curto prazo e as de longo prazo, como eu disse há pouco. Então, na verdade, nós já estamos afunilando, já estamos com a discussão bem encaminhada. Certo. Então, a gente agradece a participação da vice-governadora Margareth Coelho, lembrando que agora está acontecendo essa reunião, agora pela manhã, essas reuniões com secretários, assessores, participantes também, como a vice-governadora. E logo mais à tarde, essas propostas que forem trabalhadas aqui pela manhã vão ser discutidas já com representantes dos ministérios. Estão chegando os ministros, ainda não chegam para esse debate logo mais à tarde, no período da tarde, mas as propostas já vão ser debatidas com representantes dos ministérios. E a gente segue aqui, Joel, essas reuniões estão acontecendo, a gente vai ver se consegue mais alguma informação para trazer para o telespectador de Jornal do Piauí. É isso, Joel. Essa primeira etapa das reuniões aqui do encontro está sendo concluída agora, quando os secretários dos estados, os seus assessores, eles debateram a respeito dos problemas e quais as soluções mais viáveis que eles podem encontrar para agir em conjunto e fazer solicitações ao governo federal para que sejam resolvidas. Aqui ao meu lado está a Francilene Garcia, que é secretária do Estado da Paraíba de Ciência e Tecnologia e também do Conselho de Ciência e Tecnologia do Nordeste. E, secretária, a gente estava falando daqui a pouco, antes de entrar no ar, uma das principais metas a ser cumprida é trabalhar mais as matrizes energéticas e energia limpa aqui para o Nordeste. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós aproveitamos a oportunidade, que é um momento importante no fórum político, para que nós possamos nos associar regionalmente falando e discutirmos estratégias de ciência, tecnologia e inovação que têm realmente impacto. Um dos temas prioritários, dentro dos oito escolhidos, é a questão da maior apropriação de conhecimento para as imensas capacidades de geração de energia renovável no Nordeste. É importante que o Nordeste avance na geração de fontes alternativas para que a gente consiga trazer mais investimentos produtivos para a região. Isso agora vai ser debatido agora à tarde com já os representantes dos ministérios. Isso. É importante dizer que nós estamos fazendo uma carta conjunta de todas as secretarias de Ciência e Tecnologia e Inovação da região que vai ser entregue através da assessoria do Ministério ao ministro Aldo Rabelo, que vai estar amanhã presente, e também vai pautar, digamos assim, a discussão dos nossos governadores em termos de demandas estratégicas para a região. É importante dizer que a região Nordeste passa por uma lacuna de investimentos ao longo de muitos anos. Nós temos uma forte vocação em desenvolver novas soluções tecnologicamente para os nossos problemas críticos, inclusive a questão da água, que também vai ser um tema abordado. A gente agradece, então, a participação da secretária de Ciência e Tecnologia da Paraíba, Francilene Garcia. Vou pedir só licenciar aqui um minutinho para conversar aqui ao meu lado, tá? O secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abril, participou hoje, secretário 1. Uma das temáticas aqui, uma das mais debatidas que gera a maior preocupação é realmente da segurança pública, da justiça. O secretário Fábio Abril esteve participando dessa reunião, desse eixo temático. E, secretário, uma das metas a ser estabelecida é que é firmar o compromisso de diminuir a taxa de homicídios nos estados do Nordeste em 5% ao ano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joel. O objetivo principal é exatamente isso, a questão da redução dos índices de violência em nosso estado e a essa meta, por parte do governo federal, de reduzirmos 5% na taxa de homicídio nacional. Nós estamos numa queda com relação a essa taxa na faixa de 8%, então, além das expectativas. E a tendência é nós diminuirmos mais. Mas o encontro, ele também tem a sua característica principal, a troca de experiência, troca de informações, e ao final, assim como nas outras reuniões, nós teremos propostas a serem apresentadas e no final de todo o evento será divulgada uma carta de Teresina de intenções aos nossos representantes. Essa troca de experiência, secretário, com outros estados, ela realmente tem resultados positivos? Dá para trabalhar melhor as estratégias, as formas de trabalhar a segurança pública quando há essa troca de experiência? Sem dúvida. Nós temos a presença aqui de secretários de estados em que são muito próximos, os estados do Nordeste, e com essa interação nós temos aquela coisa até prática mesmo de informações entre os secretários. E a tendência é que as ações sejam cada vez mais integradas. No que se refere à inteligência, por exemplo, é algo que nós conversamos muito, e que a maioria dos secretários, praticamente todos, têm essa noção de que há, de haver essa interação e essa troca de informações. É apenas um dos pontos em que nós destacamos, dentre outros que nós temos debatido aqui, e a tendência é que haja essa unificação de procedimentos, de ações entre os secretários, consequentemente entre as polícias, entre as instituições de segurança pública e de justiça. E essa integração que o secretário Fábio Abreu está falando, já acontece mais comumente com os estados vizinhos, o Ceará e o Maranhão. E aqui ao meu lado, vou pedir para ficar bem aqui no meio, secretário, porque eu vou conversar agora com o secretário de segurança pública do Maranhão, o Jafesson Portela, que está aqui ao lado. Secretário, eu conversava há pouco agora com o secretário Fábio Abreu, e ele falava a respeito da importância de haver essa troca de experiências, troca de informações, facilita o trabalho para garantir uma segurança pública mais eficaz e também para trabalhar melhor as estratégias que vão ser levadas até a Presidência da República, até o Governo Federal, nesse encontro aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer participar deste evento. Uma alegria profissional estar aqui no Piauí, com os colegas do todo o Nordeste, discutindo assuntos de interesse público em relação à justiça e à segurança pública. E aqui com o nosso colega Fábio Abreu, nós trabalhamos pelo fortalecimento dos sistemas, considerando a proximidade Maranhão e Piauí, com a integração real, uma integração programática e uma integração operacional. Nós pontuamos o conhecimento de inteligência e temos ações firmes, de modo integrado, contra bandos que atuam no estado do Maranhão, do Pará, do Piauí, porque isto interessa às sociedades dos nossos estados e trabalhamos fortes para a redução de insininalidade e violência. Eu acredito que o relacionamento próximo certamente nos aproxima daquilo que queremos. Ótimo. Então, a gente agradece a participação do secretário de Segurança do Maranhão, Jefferson Portela, Joelson. E olha, a informação para o telespectador, as pessoas que estão acompanhando o encontro de governadores, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele cancelou a participação aqui, ele não vai mais poder vir, foi chamado para um compromisso no Congresso Nacional e vai mandar um representante. Bem como o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o Mangabeira Unger, também ele não vai poder vir participar. Ele teve um compromisso no Acre e, infelizmente, também teve que fazer o cancelamento de sua participação. Ambos estão enviando representantes para participar aqui do encontro de governadores do Nordeste. Joelson.